A Polícia Civil do Paraná concluiu, na manhã de hoje, o enquete policial com o iniciamento de um psicólogo de 47 anos pelo crime de violação sexual mediante fraude. Na última quarta-feira, dia 25, esse psicólogo foi flagrado no interior de sua clínica de psicologia, do seu consultório de psicologia, atendendo, aparentemente, uma jovem e, durante esse atendimento, abraçando-a, tocando-a e beijando-a de forma lasciva. Esses fatos foram filmados por vizinhos que acharam aquela situação estranha e, quando essa jovem desceu, saiu da consulta, a questionaram se ela estava bem, se ela precisava de ajuda, porque ela estava bastante trêmula e nervosa. Essa jovem confirmou que precisava de ajuda, então, esses vizinhos a acolheram e acionaram a Polícia Militar. A Polícia Militar foi até o local e acabou prendendo esse homem e encaminhando até a 13ª Subdivisão Policial, onde foi ratificada a prisão em flagrante dele e ele foi preso em flagrante por esse crime, por mim, que era o delegado pantonista. No decorrer das investigações, apurou-se, com base em robustos elementos de prova, que essa conduta não foi uma conduta isolada, com base em outras vítimas que compareceram na delegacia e decidiram prestar depoimento, essa conduta já teria sido praticada outras vezes em relação a outras mulheres ou condutas próximas, parecidas. Esses elementos, além de outros elementos de prova que foram anexados ao procedimento e que correm em segredo de justiça, me fizeram crer que esse psicólogo utiliza-se, utilizou-se nesse caso específico, da sua profissão, do seu exímio conhecimento em psicologia, para praticar condutas inadequadas com o paciente que possuía imenso, extremo grau de vulnerabilidade. É importante dizer que esse psicólogo está preso preventivamente em razão da prática desses fatos e há robustos elementos de prova que comprovam que ele praticou essa conduta. Então é muito importante que se você teve uma consulta, uma situação, alguma questão estranha ou conheça alguém durante o atendimento, numa consulta de psicologia com essa pessoa, que compareça até a delegacia e preste seu depoimento. Se você foi vítima de alguma situação, que preste seu depoimento e contribua com essa investigação. As denúncias em relação a esse psicólogo, se vítimas mulheres devem ser feitas agora, a partir de agora, diretamente na delegacia da mulher ou se, eventualmente, crianças ou adolescentes na nonucria. Também podem ser feitas pelo telefone 197, que é o telefone da Polícia Civil, ou no telefone 3219 2750, também da Polícia Civil.